Que 2019 vai ser um ano excelente para tribunais, a gente já sabe. Agora, se você quer que 2019 seja o ano de mudança da tua vida, tem que estudar com quem realmente entende do assunto e vai te preparar com qualidade. Eu consegui minha aprovação já em tribunais, fui aprovado em primeiro lugar para o oficial de Justiça Federal do TRT e estou aqui compartilhando a minha experiência para ajudar milhares de alunos a conquistarem também a tão sonhada vaga. Em 2018, só para exemplificar, nós temos um quarto das vagas no TJ, é um quarto são alfartanos do TJ e 139 aprovados no TRE Rio de Janeiro, dentre vários outros concursos. Então, vem também entrar para essas estatísticas, vamos com a gente aí para 2019, pode ser o seu ano. E para te ajudar, no Black Friday do Alphacom, nós temos 60% de desconto no curso online, olha só, e 40% nos materiais didáticos. É o maior desconto do ano, não perca a oportunidade e começa desde agora para ir lá e conquistar tua vaga. Valeu? Grande abraço! E aí 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 E aí